Edmilson, Edmilson, chuva de prata que cai sem parar, quase me mata, lalalalalá. Um beijo molhado de luz, sela o nosso amor. Que o amor esteja sempre na frente, com a sabedoria para poder, o conhecimento esteja na frente, para dar alma de vida aos conhecimentos. Aliás, vamos corrigir tudo isso. A sabedoria esteja na frente para dar alma de luz aos conhecimentos. É só assim que funciona, entendeu? Dore uma, dore duas, dore três. Chuva de prata que cai sem parar, quase me mata, lalalalalá. Um beijo molhado de luz, sela o nosso amor. Com muito amor, beijo. Beijo, Edmilson, Lourenço de Moraes. Um grande abraço.